E sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias Nesta sexta-feira, né? É, olha aí, sexta-feira maravilhosa E hoje, viu Laércio, hoje é o perigo, viu? Sabe por quê? Hã? Que hoje, hoje é sexta-feira 13, hein? É, você nem estava lembrando, né? É, sexta-feira 13, cuidado pra você, rapaz, não passar debaixo da escada, cuidado pra você não ver aí o Gato Preto Aliás, se for, viu? Se o problema for o Gato Preto, rapaz, eu acho que eu vi uns 13 hoje Uns 13 na sexta-feira 13 Eu fui até o bairro Cruzeiro do Sul, hoje pela manhã, visitar lá, é, alguns munícipes, né? Pela manhã, é, de manhã, o Araújo já foi até o bairro Cruzeiro do Sul E lá eu passei em frente, uma casa, é uma casa onde, é, é, uma senhorinha lá cuida de vários gatos, né? E eu vi os gatos no muro, né? No muro da residência E eu nem estava lembrando que era sexta-feira 13, viu? Mas vamos que vamos, né? Sextou, meu povo! Sextou! A nossa fé maior, né? Aí, a única coisa que nós acreditamos e com muita fé, pode ter certeza Eu sou devoto à Nossa Senhora Aparecida, né? Vamos lá, então, você a partir de agora, acompanhando aqui o Jornal da TV, SB Notícias Vem junto com o Nilson Araújo, vamos colocar aqui o WhatsApp É o WhatsApp do povo, é o povo que participa aqui junto com a gente no 997-8244-26 Se inscreva aqui no canal da TV, SB Notícias Clique aí no gostei, ative o sininho E compartilhem aqui o nosso programa, a nossa edição de hoje do Jornal da TV, SBN Olha, nós tivemos aqui um incêndio que ocorreu ontem Um incêndio ali no salão da paróquia Imaculada Conceição Zona Leste, ali na Rua do Linho, aqui em Santa Bárbara do Oeste Um susto, né? Para as pessoas que estavam ali nesse momento Aliás, estava tendo ali uma celebração, né? Um encontro com os fiéis Quando de repente se depararam com as chamas Com a cortina de fumaça Foi um susto, o corpo de bombeiros foi acionado Foi acionado Mas graças a Deus não houve tantos danos Ninguém ficou ferido O fogo começou por volta das 18h30, não é isso? Fieis teriam aberto a porta que dá acesso ao salão E se depararam com as chamas, tá vendo? É o salão onde é feito lá as festividades, né? As festividades de Imaculada Conceição Agora, a suspeita é que tem ocorrido um curto circuito, né? Incêndio tinha lá, os frizes, vocês viram lá? Os frizes, embalagens descartáveis Mas é como eu disse Do pior, graças a Deus, não aconteceu nada, né? Somente danos, perdas materiais O corpo de bombeiros agiu rápido nessa ocasião Olha, a importância da agilidade, né? Dos agentes de segurança do corpo de bombeiros, né? A importância dessa agilidade E a gente sabe que qualquer, qualquer tipo de incidente como esse Você deve acionar o corpo de bombeiros Que os profissionais militares atuam aí com muita eficiência Aqui no município de Santa Bárbara do Oeste A polícia militar também É, 193, esse é o número 193, né? Um abraço a todos da comunidade lá da Imaculada Conceição É onde estava lá a carreta, né? Da mamografia que ficou lá em média de 15 dias atrás Olha, você que vai pegar aí as férias a partir de julho Preste atenção porque junho tem novidade aí pra você turista, viu? É, apesar que junho é o mês que os paulistãs... Aliás, o Brasil, né? O Batuba, o Litoral Norte É uma região que vem pessoas de todo o país, né? Até pessoas de fora vêm, da Argentina Os argentinos eles frequentam muito lá Santa Catarina, né? Floripa, né? Mas atenção, atenção, turista Atenção você que pretende curtir as praias de Ubatuba No Litoral Norte aqui de São Paulo A partir do mês que vem, junho Pode preparar o bolso Por que preparar o bolso, Araújo? A Prefeitura criou uma taxa de preservação ambiental Que deverá ser cobrada de todos os veículos motorizados Que entrarem na cidade Os valores vão de R$ 3,50 para motos A R$ 92 para ônibus E carros vão pagar R$ 13 A cobrança será feita por um sistema de radares Que vai ler a placa do veículo O pagamento poderá ser feito por meio eletrônico Em tótens espalhados na cidade Então você entrou na cidade Pode ter certeza que seu carro foi filmado E você vai ter que pagar essa taxa A taxa é lá no Litoral Norte Em Ubatuba Tá bom? Então olha aí A cobrança será feita por meio desses radares Como eu bem disse Que vão estar espalhados O turista tem 30 dias para fazer o pagamento Sob pena de multa no dobro do valor Os veículos emplacados em Ubatuba Ou em cidades vizinhas Como São Sebastião, Caraguá, Ilha Bela, Paraty, Rio de Janeiro Cunha, São Luís Os veículos na atividade da serra Estarão isentos de pagar Dessa forma automática Estarão isentos de forma automática Também não vão pagar os veículos Que ficarem menos de 4 horas na cidade Ambulâncias, veículos oficiais Carros fúnebres, veículos de concessionárias Também estarão isentos Isso vale também para carros de pessoas de fora Que tem casa na praia em Ubatuba Então se de repente você tem casa lá em Ubatuba O Laércio tem umas 5 lá Então ele não vai pagar Está escondendo ouro Tem 5 casas na praia lá Casa estou falando Olha que visão linda Olha que bonito Ubatuba Dá até vontade de pegar Mas agora está frio Agora o turista não vai Então está aí Vale ressaltar Que essa taxa Então vai variar para os veículos Os valores que eu bem disse aqui É para preservação ambiental Está aí Olha Ubatuba Eita Quanto tempo que eu não vou em Ubatuba Agora melhorou lá Pode ter um túnel lá Que o pessoal não pega nem a serra mais Na Tamoios Que para você que vai para o litoral norte Você vai passar pelo Acho que tem os dois túneis Não é isso? São três Três E aí você desce a serra Desce Por isso que o pessoal fala assim em São Paulo Aqui no interior Vamos descer para o litoral norte Que você desce a serra Para voltar você tem que subir Mas aí você tem a opção agora Em não enfrentar mais essa subida da serra Porque agora Há um mês atrás Já foi liberado lá na Tamoios Um túnel Pelo governo do estado de São Paulo Chega a quase 30 quilômetros De túnel Acho que se eu não me engano São duas pistas para ir E duas para voltar Então fique ligado É isso aí Preservação ambiental Essa taxa criada pela Prefeitura Municipal Lá de Ubatuba Vamos que vamos Então Olha só o que está acontecendo Aqui em Santa Bárbara do Oeste É uma denúncia Que já vem chegando aqui para a gente Já faz tempo Já noticiamos aqui no Jornal da TV SB Notícias Já fizemos reportagens E agora nós pedimos uma providência O quanto mais rápida Da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste Estão entrando Invadindo aí os cemitérios Tanto aqui o central Como lá O da Cabriovo da Paz Campo da Ressurreição Estão invadindo os cemitérios E levando as placas de bronze As placas de metal As placas que os familiares compram Para colocar lá na lápide É isso Para colocar no túmulo lá Doente querido Com o nome da pessoa escrita Os caras estão entrando nos cemitérios E levando tudo E a família paga caro Paga caro Sabia? É, paga caro pelo metal Paga caro pela placa E não tem segurança nenhuma Estão fazendo o arrastão Nos dois cemitérios Aqui de Santa Bárbara do Oeste A Prefeitura não tinha dito Que ia colocar um vigilante Não tinha dito Que ia colocar um monitoramento Então cadê? Cadê? É? Tem, tem famílias Tem coitadinhos lá Que não tem nem da onde tirar dinheiro Mas quer deixar lá o túmulo Seja do pai, da mãe, do avô, do filho É, é, é Querem dar uma certa dignidade Para quem se foi Para quem se cumpriu aqui na Terra Né? Coloca lá, ele paga Paga lá, não sei nem quanto que está Mas deve estar nos 600 pontos 600 reais, né? Mil reais que seja E faz lá Coloca, né? O nome do ente Quirin Que partiu, né? Na placa de bronze E fixa lá No túmulo Né? E aí, sabe o que? O que acontece? Esses ladrões, eles entram Nos cemitérios e levam Levam, né? A prefeitura é responsável Tem que fazer alguma coisa Tem que inibir isso Quem que é o recepta Né? Que recepta Que faz a receptação Né? Quem que faz essa receptação Quem recebe Essas placas Né? Tem que ser punido Receptação é crime, minha gente Né? Invadir cemitério e furtar as placas É crime Né? Um serviço aí Um trabalho para a guarda municipal Né? Para as forças de segurança Que a prefeitura não pode fazer Vista grossa Tem que fazer Tem que colocar Segurança vigilante lá Vigilante lá O que é isso? Né? Aí você deve estar se perguntando Mas olha É entraram lá Tal É porque não aconteceu com você Meu irmão Né? Então atenção prefeitura O pessoal já não aguenta mais Segurança Segurança Para esses malandros Não invadirem Não adentrarem mais Nos cemitérios E furtarem lá Os objetos de metal Né? Estão levando até vaso Pode Tem né? Tem cabimento o negócio Até vaso Estão levando o cemitério Obrigado pelo carinho Minha gente Obrigado meu povo Olha Quero desejar para você Tudo de bom Nesta sexta-feira Daqui a pouco Às 11 horas da manhã Estarei ali Do outro estúdio Estúdio da Brasil FM 81,9 AM 690 Para o programa Espaço Aberto Com o jornal aqui na TV SB Notícias A gente volta na segunda-feira Tudo de bom para você Conte conosco A qualquer momento A gente volta aqui na programação Com os plantões E as notícias urgentes Ao decorrer aqui do dia Para você Lembre-se Mexeu com você Mexeu comigo Tchau meu povo Até segunda Bom fim de semana Transcrição e Legendas por Quintena Coelho